Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vila E o objetivo é dar uma visão geral Do que há de mais moderno Na historiografia brasileira Sobre o tema História do Brasil Tenho certeza que vocês vão gostar Olá, estamos começando o nosso boletim Um boletim Marco Antônio Vila Sempre digo, se você está vendo eu pela primeira vez Gostar, se inscreva no nosso canal Se você já está inscrito, indique É um amigo, um amigo Hoje eu vou fazer um boletim breve, bastante sucinto Mas lembrando, claro, é inevitável da história Sem a história é impossível ter qualquer interpretação Eficaz da conjuntura política Isso para todos aqueles grandes intérpretes de conjuntura Todo mundo sabe, no século XIX ou no século XX Passava por um profundo conhecimento de história Vamos lembrar dois personagens muito diferentes Antes do século XX Winston Churchill dominava profundamente a história Nem preciso dizer Todos os trabalhos que ele publicou E Vladimir Ilyich Ulyanov Conhecido como Lenin Que também conhecia muito bem a história russa Basta ler os ventos do capitalismo na Rússia E tudo o que ele escreveu sobre a Rússia E é um grande intérprete de conjuntura Basta destacar teses de abril Como exemplo disso De 1917, a tese de abril Bem, isso no nosso caso aqui do Brasil Me chama a atenção Estava conversando outro dia Antes de ontem Com um especialista Essa dificuldade de avançar na análise De sair da superfície E buscar uma análise um pouco mais profunda Eu me lembro até de um filósofo Karel Kozik É filósofo tcheco Sair do mundo do claro e escuro Da verdade do engano Esse mundo da pseudo-concreticidade E tentar É o dialético do concreto E tentar umas reflexões um pouquinho Mais originais E mais profundas E saindo da tautologia Agora, a questão que se coloca Evidentemente que o jornalismo Não é um trabalho acadêmico Mas ele pode O jornalismo Aproveitar da pesquisa acadêmica E quem está também na universidade Trabalhar no campo do jornalismo Contextos de intervenção Mas elevar um pouco a discussão Por exemplo, no campo da economia As análises Sobe e desce Sobe e desce Sobe o dólar Cai a bolsa Cai a bolsa Sobe o dólar Parece elevador Tem alguma análise mais concreta? Nenhuma São as expectativas Ou o mercado Está agora Vendendo Por causa Operando seus lucros Tudo bobagem Há uma informação Sobre Algum Algum teórico econômico Que poderia auxiliar A explicação Daquele movimento Daquele fato econômico Pegando David Smith Ricardo Marques Chumpeter Bem, aqui tem um monte Que a gente poderia Citar, né? Aí, aí Tem nada Nada, nada Parece que a teoria econômica Não serve pra nada Ou seja A economia Parece que não é ciência E a economia é ciência Então fica uma análise Que lembra a mesa redonda Sabe a mesa redonda de futebol? No sábado fala uma coisa A noite de domingo Aconteceu o contrário Na rodada E aí diz outra coisa Nenhum problema Então A questão que se coloca É que precisa ter uma discussão No campo da economia No campo da política No campo da cultura E etc Conforme as áreas de conhecimento No nosso campo aqui A gente está no campo da política Mas auxiliado sempre pela história Pela sociologia Política Pela antropologia política Filosofia política Ciência política Evidente Então É necessário E tentar entender Esse momento Que nós estamos vivendo Que é um momento diferente No campo Da democracia É bom lembrar O Carlos Nelson Conti Escreveu com muita propriedade Certa vez Um artigo famoso Estava na revista Teve antigamente A revista Da associação brasileira Importantíssima Se você quiser pesquisar Os anos 60 E depois Já no final dos anos 70 Com a política Já da abertura Do general Figueiredo Estudos Encontros Melhor Dizendo Encontros Com a associação brasileira Ela tem um artigo Famosíssimo Do Carlos Nelson Conti O Telegal de Respeito A democracia Como valor universal E aquilo Já era uma grande polêmica No Brasil Na época Que ideias É que levava a polêmica Não é quando alguém Incendeia a casa de outro Igual no Brasil Alguém xingou Não Era no campo das ideias Veja que Brasil É diferente do que vivíamos O que eu vivi Não sei se vocês tinham Idade para tal Se não pode olhar No campo da história A questão que se coloca A democracia É algo relativamente recente Como nós sabemos Tem países Quando você pode falar Em democracia Na Alemanha Por exemplo Alemanha É um país novo Alemanha Nasce como Alemanha O império alemão Após a guerra Franco-Prussiana Não é assim? Em 1870 Em 1871 Aí você tem a formação Da Alemanha Moderna E você não tinha Um regime ainda Democrático Na Alemanha Quando chega em 1914 Ali no começo Do século XX Aí você tem uma expansão Do direito de voto Que faz com que A socialdemocracia alemã Tenha um terço dos votos Do parlamento Da Alemanha Em 1914 E aí você amplia Portanto O processo democrático Que vai ser interrompido Em 1933 Até 1945 E na Alemanha Ocidental Começa outra vez O processo democrático De 1945 para frente Não na Alemanha O oriental Como nós sabemos Quando tudo rui Em 1989 Nove novembro Caiu o muro de Berlim Bem E aí Na Europa oriental O que você pode falar Democracia Um pouquinho Em certo momento Entre as duas guerras Na Tchecoslováquia Polônia Não dá para falar Em democracia O resto As repúblicas bálticas Mas é um pouco difícil A Europa oriental Falar no reino Igoslav Estou falando No período entre guerras E depois vem O chamado socialismo real Na Rússia Falar em democracia Provavelmente Você teve o ano de 17 Entre fevereiro e outubro A revolução burguesa Revolução socialista Você teve esse período De alguns meses De democracia Na Rússia Como entendemos democracia Então na Itália A democracia Foi ampliando O direito de voto No período Pré Primeira guerra mundial Lembra do Diolite Toda aquela história Mas é a partir De 18 Final de 18 Que ampliça O processo eleitoral A participação das massas Vamos chamar assim Na Itália Mas vai até 22 Que aí Tem a marcha sobre Roma Repressão violenta Tem uma eleição ainda Depois do delito Mateótico Em 1924 Acabou Acabou Então veja A Espanha A Espanha teve Nos anos 20 Um pouco de democracia Vem os anos 30 A proclamação Da república Depois Nós temos Logo a guerra civil Em 36 E aí O franquismo Vai até os anos 70 Portugal Portugal sempre teve A margem Das grandes questões europeias Por sinal O governo brasileiro É omisso É omisso E não é só esse governo Os governos anteriores Com que os brasileiros Estão passando em Portugal No mínimo Uma nota de protesto Ou lembrar Ao governo português Que é necessário Agir em defesa Daqueles que estão lá Vendendo a sua força De trabalho Levando Inclusive Num país Em que você tem Um decréscimo populacional Muito grande E que os brasileiros Estão sofrendo em Portugal Não é brincadeira Agora tem o fascistinha Que foi eleito No Chega Mas é fascistinha Porque o partido Chega um partido Salazarista Reacionário Que estava dizendo Não, não tem problema Aqui em Portugal Depois deu uma cutucada Dizendo São esses imigrantes Insinuando E tal Que o crime organizado O brasileiro Está levando a violência A Portugal É um reacionário Dentro da velha tradição Salazarista E negro ainda Veja Como é que são as coisas Como a questão é complicada A questão muitas vezes Não é no campo ético Mas é na questão classista Bem, Portugal Idem também Quando viveu a democracia Agora que está completando E para mim o 25 de abril Era como se eu estivesse lá Em 1974 Agora Completando 50 anos Algo tão importante Como foi O 25 de abril A revolução dos cravos Também recente Aqui na América Latina Você tem também Brevíssimos momentos De democracia Você tem um pouco mais Claro Aí já olhando para a América Fora da América Latina Conceito por sinal Que vem na época Napoleão III Tem uma longa história Aí tem os Estados Unidos Canadá Mas vamos pegar no caso No norte-americano Você vê que paulatinamente Foi ampliando o direito de voto Mesmo assim Os negros Se transformam efetivamente Em cidadãos Especialmente no processo eleitoral Na segunda metade dos anos 1960 Na presidência Lyndon Johnson E mesmo agora Estão encontrando vários problemas Tendo em vista Que é necessário Você se registrar como eleitor Vários estados Colocam problemas Como colocaram no passado Até o enfrentamento Na questão dos direitos civis Bem Então note E se eu for falar Você vai falar E a África Bem A África nunca teve democracia Quando teve Em brevíssimos momentos Com alguns países 50 países Um outro Agora são um pouco mais Porque houve algumas divisões Na Ásia A Índia Teve um processo de independência Particular A divisão da Índia Parte do Paquistão Oriental E Paquistão Ocidental Que depois O Paquistão Oriental Vira Bangladesh A China Teve democracia Quando Então vocês percebam Eu fiz assim E o Japão Idem Só a partir De 1945 Depois vem a Constituição Ainda na segunda metade Dos anos 40 E aí que você tem A democracia No Japão Nessa visão muito geral Que eu estou dando Veja que é uma coisa Muito recente E ela sempre teve inimigos Apesar do pouco tempo Que ela esteve presente No século 19 e 20 E agora No século 21 E grande parte disso Isso é produto Da Revolução Francesa Muito desses ideais Inclusive os conceitos Cidadania Tem um belíssimo livro É tanta coisa Que a gente está para ler aqui Que separa no meio Tem uns 30 livros Que eu parei no meio Na correria Do cotidiano O que eu estou querendo dizer Com isso Estou querendo dizer É que ela sempre enfrentou Inimigos poderosos Depende E esse inimigo Vestia Ia trocando de roupa Conforme o momento histórico O vestuário era alterado Então É nítido É claro Que o extremismo Por exemplo Que vigora Após a primeira guerra mundial Na Europa Até 1939 Então Aí não é acidental Que você tem Salazarismo Franquismo Fascismo Nazismo As ditaduras Europeo-parental Como da Polônia É célebre a Polônia Para nós Aqui no Brasil Por causa da Constituição Polaca De 37 Se você lê Esse belíssimo trabalho Belíssimo Negociando com Hitler A desastrosa diplomacia Que levou à guerra O que chama atenção No caso inglês É Os simpatizantes Do nazismo E da casa real É bom lembrar Que a casa real Inglesa É de origem alemã A casa de Hannover Que virou a casa de Wins Na primeira guerra mundial Na metade da primeira guerra mundial Então O reacionarismo Todo mundo viajando É tendo contato com Hitler Com Goering Indo caçar com Goering Então Você tem isso E presente aqui no Brasil Aí vamos A nossa Seara Presente aqui no Brasil Se você ver A dona Santinho Tá valendo É um grande Belíssimo trabalho Um intelectual na política Memórias Do Fernando Henrique Cardoso Saiu alguns anos atrás Acho que dois, três anos Belíssimo trabalho Recomendo todos vocês É todo o percurso intelectual E é bom Que você entende A questão da USP Nos anos 50 Anos 60 A questão da CEPAL As discussões advindas No maio de 68 É indispensável Se vocês quiserem ler O livro Passa Um intelectual na política Memórias de Fernando Henrique Cardoso Vocês vão ver E a história da família Que é uma família militar O pai O avô Tios E é interessante Aí você vai desenhando o cenário Tem uma passagem Que ele fala A dona Santinha Esposa Do futuro presidente da república O marechal E a Eurico Gaspar Dutra E a dona Santinha Isso no momento que começa a guerra Tá em 1940 Ela vê um tio Do Fernando Henrique Com broche Visitando Um parente E ela foi visitar Também esse parente Porque o Dutra Tinha sido oficial de gabinete Desse general E ele estava com broche Que dei ouro Para a Força Aérea Britânica Vocês conhecem A Força Aérea Britânica Ela olhou Viu aquilo Falou O seu pai Teria vergonha de você Certamente o pai Do militar Do tio Do Fernando Henrique Que usava aquilo Não teria vergonha Que eram os defensores Da democracia Que a dona Santinha Era integralista Simpatizante do nazismo Então Todo esse pessoal Aqui no Brasil E isso é interessante E isso é interessante Dos anos 30 Eu conheço toda essa literatura Quando vem a guerra Em 1942 O Brasil declara a guerra Envia a Força Expedicionária Os Pracinhas Em 1944 Depois de 45 Eles não falam mais Em nazismo Como se eles não tivessem Nada a ver com aquilo Sobe Plínio Salgado Fundador da IB Da Ação Intervalidão Brasileira Por exemplo Fundou outro partido Em 45 PRP A sigla Não é do partido Republicano Paulista Célebre Não É partido Da repressão popular E aí ele Ele participa Da vida política Inclusive se candidata Em 1985 Em 1955 Quando eu nasci A presidente A presidente E o Santos Foi campeão paulista A presidente Da república E é deputado federal Durante muito tempo Bem O que interessa Em relação a questão Do Plínio Salgado É para mostrar Como que Esqueceram da questão Integralista Isso aí é a vida É como se aquele passado De extrema direita Ninguém lembrasse mais Mas a questão que se coloca Portanto É que em vários países Ou na Inglaterra Ou nos Estados Unidos Lembrar O Lindenberg Nos Estados Unidos Só pegar uma figura Importante Os anos 30 Tem um bom livro Sobre Lindenberg Acho que eu tenho aqui Lindenberg e Roosevelt Roosevelt era o presidente Norte-americano 32, 36, 40, 44 Quatro vezes Consecutivamente eleito Presidente da república Mas o que interessa Mas o que interessa É essa presença Da extrema direita Mas passou Passou e o mundo mudou Tem uma guerra fria Mas outras coisas E essa extrema direita Foi desaparecendo Paulatinamente Ela reapareceu Aí que é o grande desafio Dos pesquisadores É entender Por que ela reapareceu Alguns falam Podemos pensar No caso europeu Tem a ver Nesse século Especialmente Com as questões Colocadas econômicas Sempre a economia Está vinculada A extrema direita Quando você tem Crise econômica É um espaço Para crescer A extrema direita Quando tem prosperidade Quase que desaparece A extrema direita Há sempre uma relação Inversa A questão que se coloca É se a crise econômica Atinge a Europa De formas mais diferentes Possíveis Que tem a ver Com a grande expansão chinesa Essa é uma questão complicada Precisa haver Um mundo no seu conjunto Que colocou desafios Na economia europeia Que ela não está Conseguindo responder Porque aquele sistema De bem-estar social Criado após A segunda guerra mundial Para amarrar O avanço Da nossa soviética Que estava ali do lado Em Berlim Na Alemanha Oriental Aí você cria O estado de bem-estar social Cria uma situação Que você tem avanços No campo Popular De direitos No campo da saúde Da educação Etc, etc E que precisa ter Uma economia muito dinâmica E a Europa se reconstruiu Lembrar do plano Marshall E cresceu muito Houve vários milagres O milagre italiano E por aí vai Na Ásia Tem o milagre japonês E nós tivemos aqui Um outro tipo De milagre brasileiro Especialmente Entre 68 e 73 1968 e 1973 Mas vamos olhar Então o desafio Hoje para o APS Tem a chegada Dos imigrantes Então você tem Uma economia Petrificada Paralisada Não consegue crescer mais Chegada dos imigrantes E uma população Que decai Há uma queda Do crescimento demográfico Umas vezes Você tem lá Uma queda negativa Mesmo o crescimento Da população E há uma série De pressões Em relação A saúde pública Em relação A educação Em relação As aposentadorias Veja o caso Franceso Recentemente Então são questões Que eles vão ter De resolver A crise de energia Para quem acompanha Eu acompanho A crise de energia Na Alemanha Os reflexos Isso na economia E na sociedade O resultado Da eleição em Portugal Não é acidental Isso tem a ver Também com essa conjuntura Porque a economia Portuguesa É muito frágil E a Europa Passando por problemas Econômicos Atinge claro Que mais duramente Portugal Tem menos condições E resistir Tendo em vista A fragilidade Da sua economia E por aí vai No nosso caso Então isso explica-se De certa forma Lá na Europa Que já teve outros momentos Assim Veja O fascismo É produto Da desilusão Dos italianos Na primeira guerra mundial Estavam ao lado Dos vencedores Mas perderam E o nazismo O produto Não só Mas principalmente Da crise De 1929 Seus efeitos Na Alemanha No nosso caso Nós tivemos Então o extremismo Dos anos 30 Que veio também Em parte dele Produto Do que veio Lá da Europa O curioso Agora que nós estamos Desvendo É um outro tipo De extremismo É um extremismo Que tem poucas ideias Diferentes dos anos 30 Que você tinha Um extremismo Que tinha uma visão De mundo Para lembrar do Goldman Tinha uma visão De mundo Tinha seus intelectuais Orgânicos E tinha partido Agora não Não tem partido Não tem intelectuais Orgânicos E não tem sua visão De mundo O que aparece De forma muito nebulosa Porque tem a presença Da religião Inexistente Nos anos 30 Isso é interessante Inexistente Que é os evangélicos No caso agora em tela E que também Não estão presentes Na Europa Então veja A nossa especificidade Daí o desafio Para compreender Esse momento histórico Muito difícil E para ter antídotos Para que a democracia Possa resistir A avançar Que é o grande desafio Que nós temos Para a democracia Desde a redemocratização Especialmente A partir da Constituição De 88 E agora Quais são os antídotos Que nós vamos aplicar No extremismo E para garantir Que nós retiramos Uma parte Dos que são adeptos De forma equivocada Desse extremismo E eles possam voltar Ao campo democrático Porque agora Temos esse diferencial De um lado Você não pode dizer Que a economia Está em crescimento Negativo Não está Teve um Terrível 2014 2015 E 2016 Passou uma situação Extremamente difícil Extremamente difícil Mas houve uma recuperação Muito tímida Inclusive o ano passado Cresceu até bem Frente as circunstâncias 2,9 Esse ano deve ser Um pouco menos Em torno de 2 Mas não há também Essa pressão de imigrantes Como no caso europeu E quais são as nossas Particularidades É o extremismo Evangelho O extremismo Bíblico Que eu chamo de Coronelismo Bíblico E não toma parte Pelo todo Sempre faço Essa ressalva As instituições Que não dão resposta A que as pessoas querem As pessoas estão Casadas Desiludidas Desinteressadas Da política E aí tem a ver Com as crises De corrupção Da primeira e segunda Década Desse século Isso foi deixando Um acúmulo De coisas Que explodiram Em 2018 De desilusão Desilusão Com a política Os poderes constituídos E a falta Dos partidos Democráticos Que não tem Intelectuais Orgânicos Mais Que não tem Estrutura partidária No sentido Estrito Do termo De estrutura E não consegue Construir visões De mundo E propostas E projetos Para o país Vide o último Processo eleitoral Da presidência Da república Em 22 Então nesse sentido Tem um vazio E sempre falo Igual a política Igual a futebol Na política O vazio vai ser ocupado Então o extremismo Acaba sendo ocupado Pelo Bolsonaro E seus aceclas A questão que se coloca É que o governo atual Presidente da república Não está conseguindo Ter um desempenho Que se imaginava Que ele poderia ter Inclusive no campo De preencher O espaço político E enfrentar O reacionarismo Democraticamente falando Ao contrário Vai fazendo Sucessivas concessões E ao invés de se fortalecer Se enfraquece Isso é uma questão Que nós vamos retomar Em outros encontros Mesmo com os entrevistados Que nós estamos preparando agora Estamos retomando as entrevistas Aguardem Essa questão Porque se você vai fazer Uma série de concessões Aos extremistas E vide O que deu isso daqui Eles vão se fortalecendo Cada vez mais E para 26 O foco dos extremistas É a eleição de 26 Não tanto para o presidente da república Eles sabem que serão derrotados Inclusive que o Bolsonaro Não poderá ser candidato Mas é para aparelhar o Senado E tomar o Supremo Tribunal Federal Eles enxergam corretamente Que quem conseguiu manter a democracia no Brasil Não foram passeatas Mobilizações Intelectuais Partidos O Paulo José A Maria Foi o Supremo Tribunal Federal E eles entenderam que Ao atacar o Supremo Eles destroem o pilar fundamental Que mantém o Estado Democrático E aí Cai tudo como um castelo de cartas Essa que é a grande questão Essa direita que veio Veio para ficar Que ela não tem intelectuais Não tem partido Não tem visão de mundo Não tem nada Mas ela tem um ódio A democracia Como teve A dos anos 30 Só aquela que tinha um ódio No caso Os integralistas Eles construíam Tem uma coleção azul aí Por exemplo Os textos integralistas Construem a sua visão de mundo E tem a sua visão de cultura Etc, etc, etc De história Esses não tem nada Nada, nada, nada E vão tomar e fazer o que? Aí eles nem sabem o que fazer Nem sabem Porque há uma pobreza E eu digo para vocês Estava lendo todos os discursos E na verdade seis De ministros que tomaram posse A 1º de janeiro de 2019 E o do presidente da república Os dois discursos Um no parlatório O segundo E o primeiro na Câmara dos Deputados No Congresso Nacional Bolsonaro Eu estou me referindo É inacreditável Quando você lê aquilo Hoje com a distância De pouco mais de quatro anos É inacreditável A loucura que o Brasil Estava naquele momento Quando você vê Ernesto Araújo A posse dele no Itamaraty É uma das coisas Mais engraçadas Eu fiquei lendo Para algumas pessoas hoje As pessoas não acreditavam Eu falei Lembra? Ele disse isso O Beto Salu Está aqui Então nós temos Essa extrema direita Que vai tomar E aí vem o verniz Do coronelismo bíblico Não estou falando Na linguagem Do ministro Gilmar Mendes Que fez uma afirmação Que não me parece Correta Narcomilícias Evangelhos Ou algo parecido Isso não é correto Eu discordo Eu acho que até Ele cometeu um escorregão Provavelmente nem queria dizer isso Mas na hora De uma entrevista Ao vivo Falou Parece que inclusive Ele está esclarecendo Sua posição Mas eu digo aqui Que não é a minha análise Essa Mas esses Esses chefes Desses empreendimentos Bilionários E multinacionais E que estão avançando E o governo atual Faz concessões Vinde a PEC Que eles estão avançando Naquela PEC E não pagar impostos E é incrível Quando você começa A detalhar aquela PEC Eles não vão pagar nada E o que eles pagam Que estão embutidos Por exemplo Na conta do Luz Eles vão receber de volta Você não vai receber Eu não Mas ele sim Então é um negocinho Inacretável A democracia corre risco A extrema direita Veio para ficar Bolsonaro Mesmo sem direitos Políticos por oito anos Veio para ficar Essa extrema direita A vantagem É que nós não temos Grandes líderes Tem pessoas patéticas Deputados federais Mas gente que Não consegue ter A questão de Desenhar um cenário De tomada de poder Nenhuma marcha Igual a de Marcha sobre Roma Marcha sobre Brasília Não Não é o caso No oito de janeiro Eles não conseguem Basta ver O que eles conseguem No máximo É fazer aquilo Que é terrível Que foi um golpe de estado Fracassado Eles têm essa dificuldade Orgânica De construir Até um golpe de estado Mas o planejamento Deles é a destruição Das instituições E isso Vai marcar muito O Brasil Porque nós Hoje estamos Deslocados Do grande desenvolvimento Da ordem econômica Internacional Do deslocamento Do eixo econômico A região Ásia Pacífico E nós estamos Assistindo passivamente Tudo isso E vocês olhem O Congresso Nacional Quem é que está Colocando essas questões Olhem os partidos Políticos Olhem o governo central Ninguém Mas o mundo Não vai esperar o Brasil O mundo está Seguindo um outro caminho E nós estamos Paralisados Por uma questão interna Por uma pobreza Política e ideológica Como nunca na história Republicana E ameaçados A todo momento Pelo extremo direito Como combatê-lo? Com a democracia Com a constituição Com propostas Com propostas Que avancem A democracia E enfrente O reacionarismo Extremista Temer Fazer concessões Aos extremistas É um acordo De Munique implícito De 1938 Que deu no que deu Fez concessões Ao Hitler Concessões Concessões E aí Ele ficou muito satisfeito E não Tão satisfeito Que no ano seguinte Invade a Polônia E começa A segunda guerra mundial É isso Veja que a história É fundamental Para a gente conhecer O processo História Estamos vendo Hoje Na terceira década Do século XXI Se você gostou Desse boletim Que foge Absolutamente Do senso comum Da tautologia Que vocês veem por aí E você está vendo Pela primeira vez Se inscreva no nosso canal Se você já está inscrito Indique É um amigo É um amigo É um amigo